Música Estamos de volta com o refrão e esta semana nós recebemos o líder do grupo Mundo Livre S.A. Fred 04 que está na banda desde o início da formação em 1984. Vamos avançar um pouquinho no tempo e falar sobre hoje assim. Eu li uma entrevista em que você dizia que não tem mais a mesma energia que você tinha, obviamente, há 30 anos. Isso te incomoda, Fred? Estou fazendo academia agora. Para voltar a ter a energia, né? Olha, vou dizer, depois dos 50, principalmente se você passou as últimas décadas nesse ritmo de camarim e correria de estrada e sem se preocupar muito com condicionamento físico e tal, um tipo de ritmo de vida bem diferente de você ter um emprego normal, convencional. Depois dos 50, essa questão do condicionamento pesa muito. E aí eu só vim perceber isso agora de três meses para cá. Até porque a gente tem uma turnê muito pesada que vem agora. Fazia tempo que a gente não tinha uma demanda assim de fazer 17, 18 shows em poucas semanas, assim. É uma parceria muito bacana com o Sesc lá em São Paulo. Então vai ser uma caravana braba e tal. E eu tinha notado que as últimas vezes que eu tive que fazer três shows de uma vez, né? Três dias seguidos e tal, eu estava quase sem conseguir dar conta, entendeu? Entrei na academia e é incrível. Como poucas semanas, agora eu estou há três meses, eu saio de um show com outra energia, assim. Eu posso fazer três shows numa noite tranquilo hoje. A Mundo Livre S.A. é uma banda, um grupo conhecido muito pela crítica social, né? Que vem muito forte nas letras. Qual é o papel da música de contestação e como é que você vê essa questão da música de contestação no nosso século? Pois é, o Brasil tem essa coisa muito marcada, né? Que foi a ditadura, né? Que fez 50 anos agora. E que durante um certo período, a música era uma das principais válvulas de escape, assim. De resistência, né? De tentar burlar um clima de repressão e tal. Então, era quase que uma obrigação, entre aspas, de qualquer compositor, de qualquer autor. E também dramaturgo, cineasta e qualquer coisa assim. Lógico que sempre tinha espaço para a música mais de comercial, mais de alienação, entre aspas e tal. Mas qualquer compositor, que tivesse qualquer tipo de ambição mais estética, conceitual e tal, era quase que uma obrigação ter essa questão política e da crítica social e tal como um tema central. MPB mesmo é uma sigla que surgiu inspirada na questão do quadro político, né? Dos movimentos de resistência, MR8 e AL não sei o quê, AL isso, AL isso aqui. É uma sigla que surgiu inspirada nessa questão da resistência clandestina até, entre aspas. E eu acho que o que aconteceu com a abertura política, a indústria fonográfica, eu acho que começou a investir mais, em favorecer mais, assim, um tipo oposto, né? Já que não tem mais essa necessidade da cultura e principalmente da música cumprir essa função de resistência, porque vai resistir mais, não tem como essa necessidade desse inimigo, digamos assim, objetivo claro e tal. Aí, eu acho que descambou para uma coisa também muito gratuita e alienada, do eô, eô, aê, 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 que eu acho que qualquer voz um pouco mais comprometida com qualquer tipo de reflexão acaba soando quase como uma coisa meio cabeçuda, chata e tal. Eu acho que não tem como pensar um cara, um compositor que vem de uma trajetória como essa, virar autor, começar a gravar disco e não trazer esse lado da formação política para o seu trabalho, né? Assim, seria algo como se tivesse sendo, se traindo a própria trajetória, né? Então, isso para mim sempre foi uma coisa natural, não só nas músicas, nos encartes dos discos e tal, nas entrevistas e tal. Eu sempre encaro como estou aqui formando opinião, sou um cara que trabalho com opinião, com informação. Então, eu sempre encarei isso como algo que eu não... é um compromisso mesmo, né? De cidadania, de... Acho que antes de ser músico, antes de ser compositor, eu sou um contribuinte, eu sou um cidadão, eu pago imposto, compro, faço feira no supermercado, pago a escola dos meus filhos. Então, eu não posso desvincular o que eu escrevo numa música do que eu vivo no dia a dia. Fred, a gente vai fazer mais uma pausa, daqui a pouco volta a conversar. Fique conosco porque a seguir tem a última parte do bate-papo com o Fred 04, vocalista do grupo Mundo Livre S.A. Nós voltamos já, já. Tchau, tchau.